Olá, a presidenta Dilma Rousseff assinou nesta terça-feira um decreto fixando o valor do salário mínimo que vai entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2016 em 880 reais. O decreto presidencial vai ser publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Com essa medida, o governo federal dá continuidade à política de valorização do salário mínimo que tem impacto direto sobre cerca de 40 milhões de trabalhadores e pensionistas que atualmente recebem o piso nacional. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, deve falar à imprensa daqui a pouco, a partir das 3 horas da tarde, para detalhar essa medida. De Brasília, João Pedro Neto.